Música Ai, bati, bati errada, mano, que merda Quase me matei, mano Bati o Granrico, porra Ai eu fico sem bater no meio de uma box dessa aqui, mano, seu louco Música Acabou meu, aaaah, velho Puta, mano, eu fiquei sem manha porque eu bati a porra do Granrico, cara Mano, eu bati o Granrico, mano, aí você fica sem bater, cara Puta, apertei a porra do ar aqui sem querer, viado Ah, tá bom, fiz 12 KK de SP Mano, e faltava o que pra acabar a Hunt? Nada Nem tem Next lá Minha Hunt tinha acabado de acabar Nossa Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que estamos, sobe da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje eu tô na sua vida E venha a ser feliz Onde a diversão é que eu tratei? Música 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 Aqui nós estamos! Meu Deus do Céu! Oxe! Acabo aí! Mano! O que aconteceu? Mano, o que foi isso? Que loucura! Nossa, abriu tudo o bagulho, mano! Ai! Fui de beise! Caralho! Borracha, mano! Nossa! Cara, você apavorei, mano! Está estivando ele? Ai! 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 Não! Não! Espera! Deixa ele passar na vida, vai! Vai! Dois, três! Dropou! Dropou, dropou em cheiro! Ai, que maldade cara! Você vai! Meu nome é Ari, eu não estou nem aí! Nossa, tem muito bicho aqui! Ai, eu vou tomar treco! Ai, eu tomei, eu tomei, eu tomei! Eu morri! Oh! Aonde eu morri, velho? Ah, não! Que coisa melhor que comer? Moleque, quase que eu morro aqui, tio! Ai! Ai! Eu morri! Caralho! Mano, que boa que foi essa cara! Eu falei, alguém clipa isso, por favor! Acaba com esses bichos, amor deus! Ai! Ai, moço! E deu, eu voltei! Ai, eu vou me ver! Acredita! Vai, então, caiu, eu vou bater! Ah! Morri! Bosta! Não tava, não! Não tava, sim! Eu tô caindo! Não tava, não! Tô... E aí! E aí! Bota! Eu deixaram! Eu deixaram! Eu deixaram dela! Ih! Eu deixaram ela! Quem é mona de agora? Ai, deixaram dela! Bota aí, irmão, tá ali, irmão, bota aí. Ai, peguei. Vai, mulher, vai, amor. Aqui, meu, aqui, não sou eu, não. Eu já dou, já, o... O GT. Obrigado, então. Gran, Ico, Gran, Ico, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Não, eu vou dar para o Jolt. Explodir, explodir. Do Azzon. Nossa, viado. Caralho, mano, do nada. Eu falei que o meu tiro morreu. Oh, eu bati. Como é que dois Fnites e dez... Passou para mim. Não, sai da PT, sai da PT, sai da PT e SMAP. Sai da PT. Sai da PT e SMAP. Sai da PT, tudo. O cara agora é burro. O cara agora é burro. Ah, não, o cara me abrindo. A PT aí... É o Dundro, é o Dundro. Não, 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 não. Eu aqui, oh. De Gabriel. Pega a PT, tio. É Shiva Kifler, é Shiva, é Kifler. Eita porra, acho que esse chato tá sem rod, mano. Meu amigo, é meio que... Ah, tipo, o cara não fica PZ Locked, meu Deus. Foi sem querer. Quem ficou PZ Locked é ele, entendeu? Não, mas de repente tu pensa em atacar, tá ligado? Pra zoar e... Fudeu, fudeu. Ó, quem aqui tá faltando PT aí? Tom, o que deu aí? Vamos começar? Caralho, não vai morrer aí. Eu tava falando com a mãe no telefone aqui, eu vou ali na frente do condomínio. Nossa, moleque! Sop, admiral hat. Caramba, mais um amarelinho, chama. Quer que se eu for pro outro DP, eles vão sujar o outro DP todo de novo? Eles vão sujar esse DP inteiro de novo, será? Vem pra Belobra! Salve, ai! Que gostoso! O produto do BTT é ótimo! Não sei da SuperDT, você pode entrar lá no Zap e é muita piroca, muito bom. Não, não é muita piroca. Que isso? Que isso? Que isso? Jogaram um Terra Helmet Jogaram um Terra Helmet Jogaram um Terra Helmet aqui, hein Jogaram um Terra... O quê? Jogaram sem querer? Jogaram sem querer um Terra Helmet? Já vou lançar... Ou mandaram por querer mesmo? Caralho, mano Quem que mandou o Terra Helmet, mano? Cê é louco, mano Powerful Void, mano 10 horas, velho Quem que mandou? Quem que mandou, mano? O cara é muito bom O cara foi jogar tranqueira no meu DP E jogou um Terra Helmet, mano É isso, velho Ah não, mano Ah não, desculpa, velho Desculpa, não dá não, mano E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON